Pois é, pessoal, vamos falar sobre o Zema, que é um possível candidato para a presidência em 2026, ou no mínimo um nome muito forte da direita, mas curiosamente já está sendo sabotado pela esquerda. A gente esperava que ele fosse sabotado pela esquerda. Evidentemente que o PT vai jogar sujo contra o Zema, mas até a isentosfera também já entrou nessa história. Vamos entender o caso do Zema, do Danilo Gentili, do MBL e da isentosfera lá de São Paulo. Essa notícia foi sugerida por Chama no Zap Estatal, Morningstar e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Mário Sabino fala para o Romeu Zema se preparar para o vale tudo. É lógico, o Zema tem que se preparar mesmo. É lógico que o PT vai querer queimar ele o máximo possível. Já viu que ele é um nome que pode fazer frente a Lula em 2026. O outro nome que pode fazer frente a Lula é o do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Mas é aquele negócio, o Tarcísio de Freitas ainda tem que se provar um bom político, um bom administrador. Isso é um erro que muita gente comete, essa história de achar que a pessoa com boas intenções resolve o problema todo. Não, não resolve. Lógico que não. Saber jogar o jogo político é muito importante. Bolsonaro, que é Bolsonaro, que é alguém que sabe jogar esse jogo, custou a conseguir fazer alguma coisa no governo federal. Imagina alguém que chega lá só com ilusão, só com ideias bacanas na cabeça, mas sem capacidade política. Vai ser fritado em dois dias, né? Enfim, o Mário Sabino está falando que as engrenagens do PT já começaram a ver, já encararam ele como um inimigo, e aí certamente vai haver problemas para ele. vão tentar de toda forma quebrar o Zema em algum momento entre agora e o final do governo dele daqui a quatro anos, até 2026, né? Enfim, prepare-se, os petistas irão com o vale-tudo habitual contra você. Agora a questão é a seguinte, a imprensa também, lógico, a imprensa, amigo, você pode preparar que a imprensa vai fazer aquelas fake news absurdas contra o Zema, e, olha só, como se não bastasse, já tem uma pessoa, já tem um grupo já fazendo isso. Olha só quem diria, né? Um movimento Brasil livre, ou seja, não precisa nem esperar a esquerda bater no Zema, já estão eles batendo no Zema. Olha que coisa, né? E querendo emplacar o Gentili, que eu confesso para vocês que eu não entendo o porquê. Não entendo. É o que eu falo. Qual que é o grande problema do MBL? Que é o problema do Novo também, né? Era aquela ideia do que importante é o grupo, importante é a pessoa, não é a ideia. Porque o Bolsonaro estava implementando todas as ideias de liberdade econômica, todas as ideias que a direita prega, ah, mas é o Bolsonaro, não é a gente, então não pode. O Amoedo deu provas disso, não tem que tirar o Bolsonaro. Aí depois a gente vê com o Lula, jogou o Brasil na merda, sabendo que o Brasil iria pra merda com o Lula, mas não, mas tem que tirar o Bolsonaro de qualquer custo. Por quê? Porque esse pessoal sabe que o Bolsonaro, bem ou mal, estava cumprindo as pautas da direita, estava atendendo ao público da direita. E aí a preocupação deles não é a direita, não são as ideias da direita, a preocupação deles é eles. Eles querem estar lá, eles querem o poder, são projetos de poder, não são projetos ideológicos. Esse é o grande erro. Lançaram o Danilo Gentili, eu sinceramente acho que é uma besteira, não tem nenhuma chance disso dar certo, daqui a pouco vão fazer uma grande manifestação, igual aquela de 12 de dezembro de 2021, não foi? Lembra que tinha três pessoas lá em Copacabana pra assistir a grande manifestação da isentosfera e coisa e tal? Eu acho que tinha mais gente naquela manifestação igual eu, que foi lá só pra filmar e documentar a coisa, do que a gente realmente protestando ali a favor da terceira via que o pessoal falava. E aí percebeu-se depois, durante as eleições, que eles não queriam terceira via nenhuma, eles queriam o Lula, eles fizeram tudo pra jogar o Brasil no buraco, por quê? Porque eles não estão preocupados com ideias. Eles não estão preocupados com o povo brasileiro, não estão preocupados com ideias da direita, o que eles querem é alguém do MBL na política. Falaram que vão montar o partido do MBL, não sei o que lá, e estão comparando o Danilo Gentili com o Volodymyr Zelensky, o que chega a ser um insulto pro Zelensky isso. O Zelensky é muito mais do que um comediante, sim, ele fez comédia, ele começou a carreira dele como comediante e coisa e tal, mas mais do que isso, ele criou toda uma companhia de produção lá na Ucrânia, que é a maior companhia de produção, uma das maiores da Europa, produz um monte de conteúdo para público que fala ucraniano e russo, então é uma empresa enorme, o cara é um empresário enorme no final, ele estaria muito mais pra Silvio Santos do que pra Danilo Gentili, nessa visão das coisas, alguém que começou na área de comunicação, começou fazendo humor até, mas que foi pro área de negócios, então realmente acho uma sacanagem com o Zelensky comparar isso. Olha só, eu não tenho nada contra o Gentili não, o Gentili na minha visão como comediante, eu acho que ele é razoável, tem umas coisas engraçadas, acho que ele errou enormemente nessa história, justamente também entrou nessa onda do MBL, do novo, da isentosfera, de que não, temos que tirar o Bolsonaro a qualquer custo, se o Brasil vai pro buraco com o Lula, não tem problema, a gente não pode deixar o Bolsonaro e coisa e tal, é esse pessoal, meu amigo, esse pessoal, meu voto não vai ter, meu voto não vai ter, e é o que eu falo, né, o Zema tem que se preocupar com o PT, é verdade, tem que se preocupar também com esse pessoal da isentosfera aqui, olha que coisa, né, mas assim, a verdade é a seguinte, eu mostro isso aqui mais pelo ridículo da coisa, tem que se preocupar nada, esse pessoal não vai a lugar nenhum, a gente já sabe, o que eu fico chateado é justamente isso, né, esse pessoal colocou uma divisão, forçou uma divisão no meio da direita, absolutamente à toa, sem nenhum motivo, num momento mais crucial, é o que eu falei pra vocês, Bolsonaro perdeu isso, Bolsonaro cometeu um monte de erros, eu também vou falar isso, ele cometeu o erro de ficar batendo na urna eletrônica, eu já falei pra vocês, essa estratégia de perdedor, se você não tava perdendo antes, agora você perde, porque o seu eleitor acha que a urna não funciona, então ele não vai votar, porque eu vou votar se a urna não funciona, então esse tipo de estratégia é a estratégia de perdedor, Bolsonaro tinha que ter parado com isso, ficou nesse assunto, pode ser que tenha perdido por causa disso, outra coisa, ele podia ter escolhido um vice melhor, achei o vice, gosto do Braga Neto, mas é aquele negócio, é vice que não acrescenta, é um vice que tá na mesma linha do Bolsonaro, tivesse botado um, Michel Temer foi o nome que eu recomendei, teria sido muito melhor, né, também acho que Bolsonaro errou na questão da Rússia, mas mesmo com todos esses erros, Bolsonaro tinha que ter se colocado, se posicionado a favor da Ucrânia, é óbvio pra qualquer pessoa que a Rússia tá errada, ficar do lado de quem tá errado, não se ganha nada com isso, então no final das contas, Bolsonaro cometeu erros, mas no final das contas, por muito pouco, ele não ganhou a eleição mesmo assim, mostrando aquilo que eu falei, ele tinha muita força, o pessoal que tava contando com a pandemia, tirar a força de Bolsonaro, tava errado, o que que acabou machucando o Bolsonaro? Foi em São Paulo, Rio e Minas, não foi o Nordeste, o Nordeste sempre vota mais à esquerda, é normal, é tendência normal da população, isso não muda, o Bolsonaro teve mais votos no Nordeste, esse ano do que teve na eleição de 2018, o problema não foi o Nordeste, o problema foi São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, exatamente onde esse pessoal isentão, tem mais votos, tem mais controle, tem mais poder, né, é lógico, não foi o OMBL, eu acho que isso foi muito mais uma coisa do PSDB, do que o OMBL, que acabou machucando o Bolsonaro nesses estados, mas ainda assim, esse tipo de coisa aqui não ajuda, é muito triste o caminho que o OMBL tomou. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99, Clique no botão Seja Membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.